Saudações pessoal, bem-vindos de volta ao TV Sombria. Hoje estamos com um vídeo que dá 5 dicas de filmes de terror que vai estrear na Netflix agora em agosto. São filmes de terror que eu assisti e vou dar minha opinião a respeito, vou dizer o que as pessoas que assistiram também falam a respeito, pra você tomar sua opinião se vale a pena ou não assistir, se faz o teu gênero. Então rufem os tambores que vamos ver agora os 5 filmes de terror inéditos no catálogo da Netflix. Corrente do Mal Filme de terror que estreou na Netflix Brasil em 1º de agosto. A sinopse é a seguinte, Após um encontro sexual aparentemente inocente, Jay, uma jovem de 19 anos, se vê atormentada por estranhas visões e um sentimento constante de que alguém ou algo está seguindo-a. Confrontada por esse faro, Jay, com a ajuda de seus amigos, deve encontrar uma maneira de escapar dos horrores que parecem estar a poucos passos de distância. Esse é um filme de 2014, com personagens bem desenvolvidos, trilha sonora bem encaixada e um roteiro muito criativo e bem feito. Apesar de um ou outro clichê, ela é uma história muito original e aterrorizante. Várias cenas de perseguição apavorantes. No filmô, ele ficou com a nota 3.2 de 5 e no ímbide ficou com a nota 6.8 de 10. Ou seja, é uma ótima opção de filme para assistir à noite enrolado no cobertor. Vamos ao próximo filme. Nunca Diga Seu Nome Também estreou o dia 1º de agosto. Três estudantes universitários se mudam para uma antiga casa e, inadvertidamente, desencadeiam uma série de eventos com uma entidade sobrenatural conhecida como Bye Bye Man. É um filme de 2017 e tem uma premissa muito boa. Está mais para o suspense do que para o terror, mas a história é bem interessante e o assassino tem um modus operandi bem diferente. Ele mal aparece. Ele vai agir na mente da pessoa. E para descobrir como ele age e o que acontece, você deve assistir ao filme. No filmô, ele ficou com nota 2.2 de um total de 5. E no ímbide, ele ficou com nota 4.2 de um total de 10. Ou seja, é um filme mediano e, no geral, o roteiro, efeitos, figurino, trilha, tudo é mediano. Mas dá sim para entreter e recomendo que você assista sem grandes expectativas. O próximo filme é Diário de um Exorcista, Zero. Ele estreou dia 10 de agosto. Para quem gosta de filmes de demônio, aí vai a sinopse de um filme bem bacana e melhor de tudo nacional, o que é bem raro no gênero. Quando uma tragédia familiar inexplicável abala sua família, o jovem Lucas Vidal desperta para a desafiadora missão de enfrentar o inimigo maior do homem e de Deus, o próprio Diário. A história, baseada em fatos do padre Lucas Vidal, um dos maiores exorcistas da América Latina, é contada com aterrorizantes detalhes. Conheça a batalha dos padres exorcistas contra esses terríveis seres profanos que crescem em inúmero poder a cada dia. O mal foi liberto e não se sabe mais quem é humano e quem é demônio. Como poderão os padres exorcistas enfrentarem o inconcebível poder das trevas? Este é um filme de 2016, é um filme independente do diretor Renato Siqueira e diz que é baseado em fatos reais. E é o primeiro filme nacional sobre possessões demoníacas a ser distribuído para vários países. O enredo é bem interessante, chama a atenção e tem alguns bons sustos. No Filmou, ele ficou com nota 2.2 de 5 e no Imbed, ele ficou com nota 3.7 de 10. Ou seja, é outro filme mediano, mas a abordagem foi bem legal. Gostei da maioria dos efeitos e não fica para trás de muito filme famosinho do estrangeiro. O final do filme também surpreende bastante, vale a pena dar uma chance. Possessão Filme que vai estrear dia 15 de agosto na Netflix. Uma jovem compra uma velha caixa e um estaleiro, sem saber que na verdade se esconde dentro dela um antigo espírito malicioso cheio de vingança. É um bom filme, lançado em 2012. Diz que foi baseado em fatos reais e ele tem uma atmosfera que consegue prender a nossa atenção. Tem um enredo intrigante, original e as atuações são bem boas. No Filmou, ele ficou com nota 2.8 de um total de 5 estrelas. E no Imbed, ele ficou com nota 5.9. Praticamente 6, de um total de 10. Mas eu considero que nesse caso a nota não fez muito jus ao filme, porque o filme é bem superior à nota dada. A trilha sonora é muito boa, os atores são excelentes e a trama tem seus méritos. Está esperando o que é para buscar logo a pipoca? Gritos Mortais Dia 16 de agosto Há uma antiga história de fantasmas na pacata cidade de Ravensfair sobre Mary Shaw. Acusada da morte de um garoto, ela foi perseguida pelos moradores que cortaram a sua língua, mataram-na e enterraram com suas crianças, que é uma coleção de bonecas Alderville feitas à mão. E desde então, Ravensfair foi amaldiçoada. Os bonecos sumiram do túmulo e reapareceram ao longo das décadas. Quem gosta de terror com brinquedos, está aí uma ótima pedida. É um filme de 2007 com inegável qualidade técnica. Os locais são sombrios, com muita névoa e pouca iluminação. Sombras que se comunicam e logicamente os sinistros bonecos. Tudo unido em um grande pacote assombrado que valoriza muita produção. No Filmô, esse filme ficou com nota 3 no total de 5 estrelas. E no Ímbide ficou com nota 6.2 de 10. Ou seja, é um filme que vale muito a pena assistir. Ele faz meio estilo lenda urbana americanizada. E foi um filme que até me surpreendeu em alguns aspectos. Tem boas tramas, as decisões finais foram bem desenvolvidas. Está aí um filme que você não deve deixar de assistir. E aí, já assistiu algum desses filmes? Comenta aí embaixo qual foi e o que você achou do filme. Se é a sua primeira vez no canal, não deixe de se inscrever e deixar o seu joinha para estimular mais conteúdos como esse. Bons sustos e nos vemos novamente em breve.